E tá chegando dentro da área, a bola vem mais atrás pra bater pro gol! GOOOOOOOL! Pô, mano, papo reto. É o Riba. É o Riba Mar, porra! Riba Mar! Pô, tá mal... Pô, é, cara, vídeo do molequinho. Riba Mar! Pô, é absurdo, pô. O da Ponte! Riba Mar, camisa 14! Caralho, molequinho. Puta que pariu, porra, sem sacanagem, cara. Riba Mar, sacanagem, mano. Riba Mar! Pô, galera. E aí, falta o quê? Falta o quê? Falta o quê pra demitir esse técnico incompetente? Falta o quê? Falta o quê pra tirar o Riba Mar do Vasco? Hã? Falta o quê? Falta o quê? Falta o quê pra tirar o Pikachu? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê, Campello? Iba Mar! Tá... Porra, que... Esse Riba Mar é absurdo. Iba Mar! E aí... Obrigado.